Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 230 de Bleach Vamos ver o que vai rolar aqui, porque eu vi, vamos entrar num arco filler Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, eu não vi o nome do arco, tá? Então assim, eu vi que tem o arco filler, eu só não sei o nome dele Então vamos ver tudo direitinho aqui, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts Vocês me ajudam bastante, meta de ser inscritos para começarmos a assistir o Ops E também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade Que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? Sem relação, bora lá, para o Reacts O que que veremos aqui? Ei! Por quanto tempo vamos ter que ficar perto de mesmo? Ela parece ter rabo Ela tem rabo Ela é uma felina Acho que é uma pessoa que segurou uma bola enorme ali, esse aqui parece a Jessie do Pokémon Tem uma abelha E parece com aquela agulha da Suifon Que é uma garra, né, dessa aí Um novo amigo É, falta cortar unha aí, né, meu parceiro? Ah, é, você vai lá, meus primeiros Está chegando para o Afino Tá Era um Hollows? E aí, onde ele está? Pré-alagamento Passos? Estou ouvindo passos Não é? Ah, esqueci nada agora Desculpa aqui, eu vou berote Oh, me responde Puta, saca, maluco Uh, uh 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 Moço, todo mundo está sentindo? É aquele É aquela É aquela Não é ritual É O rei O rei O rei O rei O rei Desafiou o Biakuya pelo posto de capitão? Ou é só uma showmatch? A O rei A O rei A A O rei E a bomba da guerra, da roupa, dos manufas. Agora, em todos os danos! BOOM! Vejam, você usou o seu mangai? Capital, aconteceu alguma coisa? Não. Capitão. Nossa, esse foi um treino. É verdade, perante. Não parece um treino. Ah, é mesmo. Obrigado. Capitão. Isso é tudo por você. Sim, senhor. Agradeço a oportunidade. Obrigado pela credência. Só o Yakuya escutou? O que será a fé comandando ele? Ou só os capitães escutaram? Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. O que será que foi isso? Você não saiu de uma vez? Ranguíco! Mais logo, Ranguíco! Você já percebeu o morango, né? Se acha que você vai destruir o seguro, é melhor você se cuidar. Você está ouvindo? Já chega! Eu estou bravo! Você só se minha receita é chata! Você só vai ter mais um monte? Quem deve falar de novo? Por que essa criatura? Ei, o que aconteceu? Eu estava tendo uma conversa amigável com minha amigas ao parto. Amigável. Com licença. Olá, filha, que dá na sua mão. Tia. Momo, e Sani? Cuidado para não morrer, Momo. O que você fez aqui, garotas? Foi isso. Um piso especial informando sobre uma reunião diferente. Obrigada. Avisou alguma coisa? Chega. Vocês, mas não deveriam estar em outro lugar. Ranguíco! O que você estava fazendo aqui? Eu não estou conversando com a minha zampato. Nossos inimigos estão cada vez mais espertos. Então também temos que melhorar nossas habilidades. E a vacina, que é a idiota da ranguíco, se recusa a se manifestar. Eu estou falando. Ela gosta de me irritar. Aaaaaah! Você não devia tomar mal das suas zampato ou assim. Você precisa ter mais consciência com ela. Quando eu estava em meu pior momento, a Tobir me cuidou tanto de mim. Foi quando eu percebi que não importa o que aconteça, eu nunca estou sozinha. Então você quer dizer que este é a sua própria zampato e maluca? Falando em problemas com os zampatos, a minha intercúr também tem de rolar para responder nos últimos dois testigos. O senhor também sabe? Sim. Está todo mundo com problemas nas zampatos. Será que é por causa disso que o... Ele está com vergonha? Ele queria aceitar. Ele queria aceitar. Será que é por causa disso que o... O que o Zangetsu falou? Tipo, ó, você não estava escutando não? O que é isso? 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 Olha a meleca aí, ó. Apareça! O problema é que, tipo, tá todo mundo com as impactos zoadas e é a única defesa deles, né? Então... Uma afugação urgente? Mas o que será que está acontecendo nessa hora da noite? Como é que é? Pronto, sim, desculpa, não é, capitão? Hum, eles estão no mesmo lugar e se acham que é ruim, não é? Ó, todos estão no mesmo lugar. Não, não é? Não, não é? O que aconteceu? É... O quê? Hum? Você também foi convocada? Sim. Eu não sei por quê, mas recebeu chamada assim como os outros. É, dá pra ver que esse é um grupo interessante. Vocês dois então substituíram o cartão Zarak, é? Nunca substituímos o capitão mais. Essa é a primeira vez. Isso. Mas no momento, nosso cartão e nosso dependente não estão aqui. Então, se você der morte, é traficado. Se ouvirmos, não vamos ter eles sólidos. Ah, né? E pra onde eles foram? Eu não sei. Mas eles costumam sair sem tempo. Você sabe por que o general procurou todos nós em horário tão desapropriado? Que droga. E essa negrina piora tudo? Não dá pra ver nada dos caras, velho. Desaparece numa caverna escura. Ai... Ali não deu pra mostrar quase nada porque tava o pôr do sol. Também a iluminação tava ruim. Ai, agora é neblina. Ele vai cair. E ele veio. Aí... Porque ele não está bem. Ele teve uma parada critica. Comerce e ressuscitação. Se ensinar. Ok, você parece ser muito da hora O louco Você sabe que o capitão não vem É, capitão Estamos esperando O que você fez com o comandante a mamou Então você se recusa a esconder Vão descascar E eu vou arrancar a recusa com você Tereza, aguardo com as tensas Fiquem no seu descoberto, fica Me afastem que eu estou vendo Que meu capitão está lutando com ele Fica para isso Vocês dois vamos te machucar O problema é que aparentemente As impactos estão estranhas Então Ele vai estar caindo Eu imaginei que isso ia acontecer Aquele ataque O que foi aquilo? Uma zumbagem faltava o seu próprio mestre Isso é impossível Que merda é essa? O que é que está acontecendo aqui? Olha, olha Que intrigante Pegou para ele? Ele está lutando contra as próprias As impactos dele? O que é que está acontecendo? Não usa santaque Ele só tá tipo, ah, interessante, maluquice, loucura O que é que você tá tentando fazer agora numa luta? E tomaram formas, será? Igual a do cachorro? Por exemplo, a do Toshiro é o pássaro de gelo, então... Ah, essa aí é do 69, não é? Essa aí eu não sei Caraca, velho Isso foi só uma prévia Uma pequena demonstração para que começassem a compreender o poder dos meus companheiros Enquanto a Zambados, o que vocês pensaram que possuíam? Bem, dê um olhar em sua verdadeira forma Ah, vai mostrar lá a forma deles Ou não? De alguma forma, essa parte não conseguiu se algo manifestar Ah, o bebê gigante Quem que é do Biaco? Eu não peguei, eu não consegui pegar Mão na Massa? Mão na Massa? Aí, ironicamente, você tem uma Zambados, entendi Da hora, 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 da hora Gostei, 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 porque tomaram forma, mano, da hora Agora, mas aí que tá, como é que eles vão fazer para lutar? Sendo que tipo, eles só usam as Zambados Claro que tem os Hado, o número não sei o que lá e tal Como é que eles vão fazer para lutar? Sem os poderes? Tirando os Hado, igual eu falei Tem que ver também o que que o... A... 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 Tensa Zangetsu, né? Tava falando político lá Tipo, você não tá ouvindo? Caraca, gostei desse episódio Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, pulou e até mais!